Vídeo do Felipe Deschamps, do canal Felipe Deschamps. Você é um programador chaves? Você é um programador chaves? Será? Eu era e me arrependi. Vamos acompanhar de perto essa relíquia. Essa é uma das maiores preconceitos sobre a ciência de computadores e o programação em geral, é que você tem que aprender esse grande corpo de informação antes de fazer nada. Você vai ver agora a correlação mais... Que isso? O código de laboratório me viu sem capuz, cara. Tá doido? É meu disfarce secreto, mano. Ando sem capuz, não. É brilhante na história da programação que vai marcar pra sempre a sua carreira e que vai ajudar sim a você não ser um programador qualquer. E eu tô falando sério. Quem encontrou a correlação entre programação e chaves foi o usuário Matheus Pazinat, que lá no Tab News criou uma publicação chamada O Programador Chaves, que fez muito sucesso e gerou uma discussão adicional sensacional aqui. Eu também quero trazer as informações mais valiosas aqui pra esse vídeo. E esse é o exato episódio que, pra mim, já eternizou o termo programador Chaves. E vamos ver se você percebe a correlação. Sim. Supondo que eu tenha quatro laranjas e que eu coma uma. Quantas laranjas me restam? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim. Mas primeiro me responda essa pergunta. Pois, tem quatro laranjas e come uma. Quantas laranjas me restam? Uma mais difícil. A dublagem ficou muito boa. Cara, o The Champs dormiu no formol, cara. Os caras perguntando. Pô, ele usa peruca? Não, mano. Olha só. O cara é saudável e tem cabelo, mano. Oh, mas o senhor... Até riu, viu? Tem quatro laranjas. Sim. E aí, come uma. Quantas me restam? Quantas me restam? Tem... Tem quatro, né? Come uma. E tem quarenta anos, cara. Me falaram. E tem quarenta anos, mano. Quem fala que tem quarenta anos? Tá maluco, cara? Eu com vinte e cinco anos, eu tô acabado. Eu sabia isso, era com maçãs. Tá aí. Tá aí a correlação. Tá exatamente nesse ponto. No artigo, o Matheus destaca a parte onde o Chaves fala que sabe fazer o cálculo, mas só usando maçã. E isso bateu fundo em mim porque eu só sabia fazer certas coisas em programação, copiando e colando. E porque eu não me achava competente. Até porque, pô, tudo que eu fazia desmoronava. Eu nunca pensava no que eu tava realmente fazendo e eu usava um monte de atalho e gambiarra só pra chegar o mais rápido possível no resultado final. Aí quando funcionava, parecia que na verdade o código tava falando... Ai moleque, vai, toma de uma vez esse resultado aqui, vaza daqui. E eu me dava um tapinha nas costas e passava pro próximo tópico achando que isso era programar. Mas como se conserta isso, né? Como deixar de ser um programador Chaves? E excelente pergunta. E segundo o Matheus, o mercado de tecnologia muitas vezes vende demais a ideia de aprender a prática e acaba atropelando a teoria. Isso se torna perigoso. Isso é tão importante num nível que eu já vi com meus próprios olhos isso acontecendo na minha frente e o estrago que isso causa. E que me fez, em 2015, há sete anos atrás, gravar um vídeo naquele estilo balão amarelo contra o fundo branco, onde lá eu falo os motivos de pessoas fazerem engenhocas ao invés de engenharia. E um dos motivos é aprender as coisas na prática e somente na prática. Isso acontece porque essa abordagem cria uma condição em que você só consegue usar os novos recursos que aprendeu em contextos específicos e altamente controlados. O Matheus mesmo acrescentou no artigo que adotar um novo método de estudos não é muito fácil e primeiro a gente precisa deixar o ego de lado e aceitar que boa parte do que a gente achava que tinha aprendido, na verdade, a gente não aprendeu. Se liga na história. Isso aí faz muito sentido, cara. Porra, eu tenho um amigo que ele começou a trabalhar numa empresa que tem um monte de programador da antiga mesmo, os caras velhão mesmo de carreira e tal. Aí os caras, pô, eu sou acostumado a fazer aquilo, né? É foda, porque a empresa pequena, cara, você tem que fazer funcionar. Diferente de startup e tal, que tem um time muito bem definido, você tem que fazer funcionar e entregar. Às vezes não tem teste, não tem nada, sacou? Você tem que entregar porque tem alguém te cobrando. Então esse amigo meu entrou nessa empresa e tinha uns programadores muito antigos lá e ele é um programador relativamente novo. Tinha uns dev sênior lá, fodão. Aí um cara subiu um PR lá, onde ele fazia uma consulta usando post. Aí ele foi e trocou no PR e falou assim, pô, cara, mas consulta é get, não é post. O cara ficou puto com ele e falou assim, não, meu amigo, mas você pode usar o post pra qualquer coisa. Você pode fazer consulta, deletar. Não tem isso, não. Aí ele falou assim, tá bom. Mas é foda, entendeu? Aí o que quer dizer com isso? Mano, você tá tanto tempo apagando incêndio, fazendo merda, que coisa simples, coisa boba, cara. O cara não para pra pesquisar, entender e abrir a cabeça e falar assim, mano, essa é a forma certa. Vão usar os status certos, vão usar os verbos certos. Os caras não param. Por quê? Tá só apagando incêndio e fazendo uma coisa acontecer e, porra, fica burro, entendeu? É isso, é o programador chave, porra. Só, sei lá, copiou e repetiu. Mas fazer esse esforço de repetir é importante, tá? Inclusive, isso pode ser explicado pela própria neurociência. Como usuário, Saulo Katunda trouxe brilhantemente para os comentários que memórias de curto prazo podem se tornar de longo prazo por meio da repetição e da compreensão total de um assunto. Basicamente, entender o porquê das coisas faz você absorver melhor as informações, já que elas passam a fazer mais sentido e isso também vai te permitir a ser mais criativo e usar soluções de formas diferentes e completamente adaptadas pra cada tarefa. Ou seja, você não vai ser mais um programador qualquer. Mas claro que o extremo oposto também acontece, como o Tiago Santos fez questão de lembrar. Tem sempre aquele programador que acha que precisa se preparar ao máximo antes de fazer qualquer coisa. Tenta entender o que tá por trás de cada lib ou framework. Aí é foda também. Aí é foda. Aí, mano, eu chamo de escovação de pitch. Porra, mano, a parada tá pronta, vai lá e faz, sacou? Pô, vai querer buscar a fundamentação de tudo também? Aí demora uma semana pra poder entregar uma tarefa simples, mudar a cor de um botão, porque tá querendo entender o porquê que aquele hexadecimal representa aquela cor. Porra, aí também não. É reinventar a roda e nunca sai do lugar. Isso bate um pouco contra aquela frase famosa que é atribuída ao Abraham Lincoln, mas não é dele, e que diz. Se tivesse seis horas pra derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras quatro horas afiando o machado. Fala isso aí com o teu patrão, a galera de empresa pequena. Fala assim, pô, tem uma task aí, cara. Ah, é oito horas de trabalho. Mano, então, eu vou ficar sete horas estudando e vou levar uma hora pra fazer. Ele nunca autoriza, cara. Nunca. Eu trabalhei numa empresa, cara, que, mano, eu falo assim, pô, tô usando uma técnica de pomodoro, onde eu trabalho vinte e cinco minutos e descanso cinco. O cara ficou puto, puto, puto. Ele não aceitava, mano, que tinha uns cinco minutos de descanso. Não aceitava. Você não podia levantar da mesa, sacou? Mano, é foda. Cara, empresa pequena, filho. A realidade é outra. É outra. Tem valor essa frase, sim. Só que a pessoa se perde quando ela tem seis horas pra derrubar uma árvore e passa seis horas afiando o machado. Ou seis horas no TikTok. E complementando esse ponto, o Thiago Martins reforçou a necessidade desse equilíbrio entre teoria e prática citando o princípio de Pareto, que diz que com 20% de conhecimento em qualquer conteúdo, você já pode obter 80% dos resultados. E eu concordo total com isso. Ele explica que 20% em programação é muita coisa e que boas práticas, semântica, código limpo e acessibilidade definitivamente estão inclusos nisso. E que conhecimentos que você vai levar pro resto da sua carreira e que vão tornar qualquer aprendizado futuro muito mais simples. Por fim, o Matheus diz que é preciso se manter inquieto. E um bom caminho pra isso é se colocar em situações desconfortáveis, como publicar sobre novas tecnologias que você aprendeu no TabNews. E vamos combinar. Essa é a melhor dica de todos. Mandou um add. Porque a proposta do TabNews é exatamente essa. Construir um pedaço de internet mais massa, onde não apenas você tenha certeza de que vai encontrar conteúdo de qualidade sobre tecnologia, como vai se sentir seguro pra produzir os seus próprios conteúdos também. E eu mostro nesse vídeo aqui todos os segredos e sacadas de como foi programar esse projeto junto com a comunidade open source e foi a melhor experiência da minha vida como programador. Confere agora. Fechado? Valeu. Eu vou meter meu add também aqui agora, galera. Porra, a melhor forma de você aprender é compartilhando conhecimento. Então, você vai entrar no chorume.dev e você vai virar um professor da galera, entendeu? Pega um tema que você tá estudando, cara. Aqui, ó. Quem são os professores da galera? Davi Cermarini, José Marques, Maicon e Pedro Pietro. Pedro Pietro odeia que fala a palavra codar. Se vocês entrarem lá, você fala que vocês estão codando alguma coisa que vai ficar puto com vocês. Galera, entra, compartilha conhecimento. A gente tem várias salas aqui pra você poder open code, tá vendo? Traz um tema, sacou? Então, seja um professor da galera do chorume. Tá ligado, né, papai? Tchau. Tchau.